E daquele VT sobre o INSS que autorizou os bancos a realizar a comprovação de vida para aposentados e pensionistas por um representante legal? Tem outras situações também que podem ser feitas pela internet. Deixa eu ver. A partir de agora, aposentados e beneficiários com 60 anos ou mais, que não podem fazer a prova de vida anual de forma presencial, estão liberados para indicar pela internet um representante legal sem ter que ir até um cartório. A dona Francisca, de 71 anos, gostou da notícia. Não tem que se locomover, tem que sair, né? A procuração pública, que é exigida pelo INSS para garantia e proteção de dados das pessoas idosas, pode ser feita pela internet, no site e-notariado.org.br. A medida visa os cuidados com isolamento social das pessoas do grupo de risco. Em termos de pandemia, é mais rápido, né? Isso não tem dúvida. Para realizar uma procuração online, o cidadão precisa acessar o site ou baixar o aplicativo do e-notariado pelo celular. Uma videoconferência junto com um tabelião de notas faz a coleta de dados. Ele irá realizar o ato, entrar em contato com o cartório de notas, esse ato será feito, redigido, marcará o momento para entrar na plataforma, na plataforma será feita uma videoconferência que ficará arquivada e depois, ao final, ele irá colocar a sua assinatura eletrônica, que pode ser a assinatura eletrônica notarial, que a gente pede de graça, sem nenhum custo adicional. Além das procurações, agora também é possível fazer de forma online as escrituras de compra e venda de um imóvel, inventários, doações e até divórcios. Tudo sem a necessidade de ter que comparecer até um cartório. Sempre que a pessoa tiver uma dificuldade de deslocamento ou for mais cômodo para ela, ela pode, conversando com o cartório que a está atendendo, praticar a sua, manifestar a sua vontade nesta plataforma e, como eu disse, através de uma videoconferência, onde fica comprovada a manifestação dela, de que ela está realmente desejando o que ela está colocando no papel, o que está sendo formalizado, e depois fechado esse ato, de maneira a não ter mais possibilidade de alteração, através de uma assinatura notarial, assinatura eletrônica notarial.